Eu sou a Natália e vou te ensinar a fazer essa asinha de couve-flor, que lembra frango, mas não é. Pra começar, você vai separar a couve-flor em pedaços dessa forma aqui. E vai preparar uma mistura de amido de milho, páprica, cúrcuma, sal e um pouco de pimenta síria. Pra finalizar, você vai colocar o leite, mexer e começar uma outra misturinha pra empanar, que é de farinha de rosca, páprica, cúrcuma e um pouco de sal. Depois de finalizar as misturas, é só você empanar primeiro no líquido, depois na farinha. Colocar no forno ou na airfryer, 20 minutos, 180 graus. Colocar no forno ou na airfryer, 20 minutos, 180 graus.